Sol e Baixo Sol e Baixinho Sol e Baixinho Também queimar Ai eu hei de amar o baixinho Só para seguir o medo em mar Ai eu hei de amar o baixinho É assim meus amigos, vamos correndo desta ilha De lés a lés Enquanto houver vontade, saúde Pneus e gasolina A gente vai andando por aí Viemos hoje até o Ramin Falar com um homem que mora nos altares Sou de natural aqui O José Alberto Ferreira Está com 77 78, agora para breve Víamos encontrar aqui o seu José Alberto na terra Como muita gente Falar batata doce Já fiz o roco com o horadinho que está ali Botei-lhe esterco E fiz o camaleão E já prendi batata doce E aqueles que têm ali um pauzinho Aquilo é batata doce Ah aquilo é batata doce É Mas aquele pauzinho Ah pá está bem Aquilo é a prenda da batata doce Portanto o senhor meteu aquelas batatas doces ali na terra Aquilo é mesmo o pauzinho que faz parte da própria batata doce É a prenda da batata doce Ah Há quanto tempo é que o senhor faz este tipo de... É desde sempre, não é? Ah sim, já o meu pai fazia O que é que fazia quando era mais novo? Sei que fui carpinteiro desde os 14 anos Sim, mas antes eram mais mestiz nas terras E depois pedi na faixinha a cartazes de pedra Ali por cima da voce é acima Aquela estrada com o que foi feita Eu cartei muita pedra para lá Para quem? Para fazer muros? Não Para fazer estrada Ah, para fazer estrada Trabalhou sempre por conta própria ou por conta do outro, hein? Não, trabalhei por conta do outro, já de carpinteiro Então, o resto foi nessa faixinha que estive lá a trabalhar E depois é que eu gostava de carpinteiro Vinha um homem aqui na ponta de baixo da parecia que era muito bom E o meu pai falou com ele e eu futei com ele E comecei a trabalhar com mais parei Com 14 anos? Com 14 comecei e a baixo com mais parei Era uma coisa que o senhor gostava? Ah, gosto Ou na altura não havia o que gostar? Era para aquilo que aparecesse? Não, eu gostava muito mesmo Se não gostasse, não dava E estou a compreender exatamente Não, como a chave, não como a chave nada Quando a gente gosta de alguma coisa é uma caminha andada Que é mesmo assim O que é que fazia com o carpinteiro? Cozinhas, camas? Oh, tetos de casas, janelas, portas A gente pegava num pó, num penchão, sarrava-o à mão Fazia a janela Estava no seu lugar, estava aos ruídos Fazia a tinta e pinteava Fazia a tinta, a gente até fazia a tinta Eu sei, que não havia tintas feitas como a gente Não havia nada Não fazia a tinta e tudo Usava-se aquela anelinha O óleo de linhaça, se calhar Sim, era Secante em pó, secante líquido Alvaiada Hoje em dia é que já aparece tudo de feito Um dia quis ir buscar polimento Para não fazer uma piscada de polimento Só para mim, quis comprar uma piscada de matrilho Que vendia Exatamente E eu cheguei lá Já para você ter polimento ainda Já a senhora o homem que fazia já não faz Se vendia coisa quente Já não faz Então eu vou fazer Como é que você vai fazer polimento? Como é que eu vou fazer? É rapaz É o estudo Eles não têm noção de que as pessoas E há uns anos atrás É que faziam as suas próprias polimentos Tudo, tudo, tudo Como é que o Sr. José começa a tomar o gosto pela terra? É tão bem na altura? Ah, que também é muito bom Com ferramentas E depois gosto muito de me trabalhar na terra Meu pai também sempre trabalho na terra Me estige E depois eu gosto muito de ter tudo para casa Para mim, para o rapaz Para o meu filho O que é que o Sr. tem? Por exemplo Batatas Batata doce É tudo Sei que tem aqui A nível árvores de fruto Tem arceleiros Tem batata normal? Tão, já arranquei eu Já arranquei hoje Tem ali o cebolinho que eu estou a ver Olha aqui mais uma horta Outra, outra Isto é esta estufa aqui É de ser rapaz, não é? Rapaz e o rapazinho Que é casado com o sobrinho dele Que é engenheiro E o que é que a gente tem que encontrar ali dentro? Desde alfaces Oh, de alfaces Doates lá para baixo Tem mais para baixo ainda À medida que a gente caminha Por exemplo Dos biscoitos para cá O clima vai sempre Vai ficando mais frio Ou mais quente? Mais quente, sempre Ali é o que é bem norte Aonde ali para os biscoitos É, e aqui também Aqui também é Mas sempre mais Bem ao norte A produção quando é que é feita aqui? E todo ano se faz produção de coisas prontas? Sim, então Para plantar repolhos Tem repolhos plantados Tem com o Luciano Quase a bordo de moia Tem favas Quase a bordo de moia Tem tudo Olha para a época do ano Se é primavera Se é verão Se é inverno Sim, sim, sim Mas então repolhos e repolhos E repolhos com o Luciano Dá todo o ano Todo o ano E aí não precisa ir para a lua Agora o resto das coisas Tem que ser sempre com a lua Outro dia a conversarmos Com o ano O Sr. José Pronto, disse-me uma coisa Que muita gente antiga Se regula E na minha opinião bate certo Há quem acredite Há quem não acredite Que é Quando nós queremos Plantar alguma coisa Terá que ser sempre na lua velha Que é para nós pegar Sim, sim, senhor O exemplo, por exemplo Da semente de couve De alface Couve, cebolinha, alface Cenouras Tudo isso Repolhos e camusina Que não faz mal Não faz mal Não, resta tudo E há outra curiosidade Muito engraçada Que é O que nasce debaixo da terra Tipo o inhame A cenoura Enfim É plantado numa lua O que nasce fora da terra Pode ser plantado Noutra lua E o Sr. também acredita nisso Acredito então Muito Muito, muito, muito O que é que nós Logo o inhame O inhame a gente Plantar os inhames Quando for para arrancá-los Se for se a lua estiver Se a lua estiver em cheque Mas está agora Sim Arranca-se com a maré vazia Ah E quando a lua está vazada Arranca-se com a maré cheia Ah, com a maré Com a maré É, sempre Eu trabalho muito com a maré Ah, que interessante Muito, muito Mesmo para a horta Também com a maré Ah, tudo Logo este milho não era Para semear hoje Para semear amanhã Às 10 horas Amanhã às 10 horas A maré está vazia Por que é que o senhor semeou hoje? Ah, aqui não tem grandes melos E não com os equipos Semei agora Depois ainda vim para cá Para aqui amanhã Outro dia estávamos a conversar E o senhor perguntou Mam, mas já semeou milho doce? E disse Já, mas os rotos Comeram todo Ah E o senhor disse Se tem semeado com a maré vazia Com a maré vazia Eles não iam ao milho Não vai, não vai Nem o coelho Nem para cima Os labradores Semeiam milho para cima E já disse alguns Semeiam com a maré vazia Eles semeiam E dão lugar a muitos coelhos E muito mole E o mole não toca no coelho Qual é a explicação Que nós encontramos para isso? A explicação é A maré é que manda É a natureza, não é? Que influencia a vontade dos orméis Ah, sim, sim E a maré vazia pode aguentar Quanto tempo? Para a gente meter as cozinhas na terra 3 horas É para ainda bastante É Mas se avazar E depois torna a enchil 3 horas Já percebi Mas bom ano a borcas É cada dia Por exemplo A nova luz Cada dia É muito a 3, 4 de hora Até chegar o meio dia Quando chegou o meio dia A maré vazia o meio dia Ok Já percebi É É um dia da lua nova A lua cheia A maré vazia Às 6 da manhã Ok E depois Amanhã já é um quarto Para as 7 No outro dia Já é às 7 e meia Ah, são sempre 3 quartos Três quartos de hora 3 quartos de hora Cada dia Se o secundário Se o secundário Se o secundário Quando fizer quarto Quando fizer quarto Até chegar o meio dia É a barra de set Está certo Então o Sr. José Regula-se pela lua E pela maré Exatamente Muita coisa Consegue coordenar As duas coisas Muito considerado Gonçalo É muito bom As suas produções Nunca espigam As suas covas Nunca espigam É muito horror Muito horror Muito horror espia Como é que faz A produção para o ano seguinte Guarda as suas próprias sementes Claro Ou compra sementes Por exemplo Algumas Algumas Por exemplo Sabolunha Cumpre quase sempre Então Sabolunha Cumpre Porque o da terra Espiga mais depressa Eu tenho aqui É só Setúbal e Valenciana Valenciana é uma cebola doce Como-se com a batata Exatamente O de Setúbal já é mais para cozinhar É para cozinhar Mas também tem que ser com a lua velha Ah também com a lua velha E arrancá-los e arrancá-los com a lua velha Ah e arrancá-los com a lua velha Ah sim senhor Para transplantar depois Ah eu pensei que para transplantar qualquer lua serviria Não 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 e mesmo para arrancá-la quando arrancar É para a lua velha Continua sempre a manter ou a manter-se fiel a estas máximas e a estes segredos Eu me despedir gosto muito Ah mas há quem não acredite Não isso é a mesma coisa Não olhas para isso não olhas para aquilo Não olhas Olha não tive nada que prestasse este ano Coisa antes se pegou isto Pois é claro vocês são burros não sabem Transmit isso aos filhos ou eles também não sabem? Também sabem Ele trabalha no escritório mas não Mas gostam logo essas estufas logo vêm para aí Trabalhar nisso e há vezes que quero lhes deu Porque eles são os dois me por cá estão de um engenheiro como eu Ainda tem uma ou duas Tem duas estufas aí não é? Tem mais para baixo E de vez em quando Se eu vai e vê De vez em quando se eu vai ali à estufa ver o que estão a fazer Logo lhes eu logo posso ajudar Só tem terra assim aqui no raminho ou também tem ao pé de casa? Pé de casa tem Há hortas como estas e mais Tem tempo que morre na canadinha Laranja se dá laranja que é um luxo Canadinho um dia nos altares? Nos altares Lá para o salão para cima Põe lá para as caldes Sem dia O que é que o faz continuar sempre a vir à terra? Ah gosto muito Muita terra Faz bem à cabecinha também? É muito bom Que se dá e dá abundância para casa Tudo Quer isto quer aquilo Abobras Melancias Bongos Tudo Usa produtos Ou sulfatar ou coisa assim Ou já não usa muito? Pouco Pouco Muito pouco Muito pouco Acredita que o legume quanto menos sulfatado e menos intervencionado a nível de sulfatos Que tem é muito melhor para a nossa saúde? É sim senhor Muito bom Dá coisa para não O quadro de coracol O quadro de coracol não comou Mas o outro produto é que ele fica todo ali O fundo de coracol é mais seguro? É Está ali de roda de pazinhos A alface por exemplo agora neste tempo Estamos aqui em abril Ainda não está muito quente Faz uns dias assim Sol quentinho Mas depois de manhã E ao fim da tarde começar a ficar frio A alface se não tiver com cuidado especial Pega da mesma maneira aqui no ruminho Pega, pega Então isto aqui é muito criável Logo estas aqui foram plantadas a pouco tomo Porque tem um caso a moço de boa Qual onde é que elas estão? Aqui, aqui Pois mas estão dentro da estilfa Se fosse aqui fora da estilfa Ele vai plantar agora para a semana que vão Fora da estilfa? Fora da estilfa Num bocado até ali que não tem estilfa A estilfa é muito mais ilugua, não é? Ah, pois claro E acha que é Isto daí eles tirarem tomate se estão daí para fora Que foi um alface E na de baixo feijão verde Aterpado até o teto E aí feijão costeira ali Estou a ver que ele tem o sistema de rega também Mais ou menos automático Não? Fez as manguelezinhas E tem o desovável depósito que tem ali em vez E tem uma cena grande aqui Outro pormenor que o senhor falou há pouco É a nossa água da torneira E a água que nós aparamos da chuva É melhor Faz toda a diferença É muito melhor E quando é para qualquer coisa Se tenho água da chuva É sempre com água da chuva Começa aqui da esterna Olha o água e explica agora Foi com água da sede Não atrás daquele clorozinho Não, não, não O legume faz-se com outra facilidade Muito diferente, muito diferente Sim, senhor O que é que a gente podia deixar aqui de conselhos Esta malta que E nem sequer digo mais nova Porque é assim Ou mais velha E se quem gosta da terra gosta Quem não gosta não gosta Não gosta Não gosta, não Estão a fazer uma coisa que não gosta não vale a pena Não vale a pena Mas já há rapazinhos que O senhor ia dizer Há rapazinhos aí que gostam da terra Já tem uns poucos rapazes aí Que na lavoura Rapazinhos novos Que tomam lavouras boas É Então eu gosto Estão dos altares como aqui no Ruminho Então tem uns poucos deles Está a falar a nível gado E a nível hortas também Hortas pouco então Hortas eles nascem Não é gado e lavoura Terra Trabalhar terras e tudo Foi lavrador alguma vez Não, não, não Tive umas bezerras aí que estavam na imprensa de aviação Levantavam-me às 5 horas da manhã Para ir a elas Para apanhar quase 6 e meio para a cidade Tinha que andar 7 Tinha que andar 7 E quando chegava à casa às 8 horas Aqui outra vez é eu Umas bezerrinhas que eu tinha lá para casa E tinha aqui O meu pai O meu pai que dava das quinhaquinhas Que tinha aqui E depois elas iam para lá 2 ou 3 Nunca fui para tirar leite Nem nada disso Eu não podia mesmo Tinha que trabalhar muito Todos os dias vem à terra Ou há um ou outro dia que não vem Não, não, não Só se estou Vou para uma onda qualquer Se não Venho todos os dias Lá para casa tem sempre E aqui onde moro Tem sempre Tem sempre que fazer E quando a gente tem sempre que fazer Consola Tem sempre que comer também Que é mesmo assim Tem sempre que chegar Para um de fora da porta Tem tudo Queres um repolho Ela vai buscar ali Queres batatas Comer já hoje Ela quer fazer batatas Guesadas da manhã Já fui arrancar batatas de novo Eita, maravilha Ah, mas tem que ser assim Favas Favas para a semana Tem favas a moça escoar Para comer com os charrinhos Com sola É uma maravilha Há vem as favas agora Para a altura das touradas É, muito bom Mas quem está sempre nas touradas Imagina vai para a terra Não vai ter as favas Pouco, meio depois não Pode, em casa dos outros tem Não é? Em casa dos outros Eu volto para cá para o aula Exatamente É mesmo assim Vamos ver o que é que o senhor Tem aí para baixo Queres ver onde cá? Vamos ver Isso é bonito que anívalou eu Opa, ok mas eu mostro a banheira e que é grande a mas esta alface aqui é diferente uma alface mais consistente aquela é a friseada normal é uma coisa que me dá a ver é sim senhor é 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 e é 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 já é já vi já vi é é é bem engraçado está sim senhor então todas as classes que estamos pô sim daquele verde não é? de feijão verde está bem fininha essa terra é muito criável aqui no Rambuco muito criável ah grande tanque aquele tanque é mas ele tem ele tem estufas suas no bisqueuto maiores que estas ainda ah comprou um quadro de terra lá para fazer uma casa no bisqueuto o outro rapaz não é? o que é engenheiro oh e tem lá estufas maiores que estas ainda o que ele tem lá mas tem um tanque lá maior que este ainda é a pessoa que gosta, gosta mesmo de querer? ele gosta muito é ele trabalha e nunca vim roubar para trabalhar de qualquer maneira ah o senhor disse-me que ainda faz arados é senhor? ah arados e cangas arados e cangas não é? tudo gratos 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 até sei ainda há quem use isto é mais para enfeitear agora? já não é agora só para enfeitear não é senhor José? pouco pouco gosto tenho máquinas são mecânicas ou é tudo manual na carpintaria? tenho elétricas mas é tudo manual acho é é imagina fez algum há pouco tempo? aquelas coisas de amantes de redes são quase feitas à mão exatamente não há máquinas que fazem aqui? não se faz duas coisas limpa uma coisa mas não é quase à mão é tudo à mão sim senhor eu sou José um grande abraço ok força e até um dia se Deus quiser a gente depois tornamos-se encontrado enquanto a gente se foi encontrando é uma grande coisa se quiseres de qualquer coisa sabes que sim tchau um grande abraço tchau tchau